Pessoal, vamos fazer uma pessoa te ligar ainda hoje? Para pra pensar um pouquinho. Tem alguma pessoa que você gostaria que te ligasse ainda hoje? Que mandasse uma mensagem, te procurasse? Tem? Já mentalizou essa pessoa? Então, vem comigo, aprende a fazer essa simpatia. É rápido, é fácil, é simples e dá efeito. Ela vai te procurar mesmo, tá, pessoal? Pega um papel branco, sem linha, uma canetinha vermelha. Pode ser a lápis ou caneta azul, mas eu prefiro fazer de caneta vermelha para intensificar, né, a magia. Porque a cor vermelha é a cor da paixão. Então, se você vai fazer para um ser amado, para alguém que você gosta, né, que tem a ver com o amor, faz de caneta vermelha. Se é para um amigo, uma amiga, né, de repente um parente, você quer que essa pessoa te ligue porque você está com saudade ou porque você tem que resolver uma questão com essa pessoa, pode ser caneta azul, pode ser lápis, tá? Se é para o amor, preferência vermelha ou rosa. Vai desenhar um coração nesse papel, pessoal. Vou tentar desenhar aqui, tá? Porque eu estou gravando com a outra mão. Você desenha um coração nesse papel, só um momentinho aqui, peraí. Vai desenhar um coração. Não saiu muito legal porque eu estou fazendo com a mão contrária. Dentro desse coração, meus amores, você vai escrever o seu nome, tá? Ou, desculpa, não é o seu nome, é o nome da pessoa, tá? Você escreve aqui o nome da pessoa. Que você quer que te ligue dentro desse coração. Mentalizando essa pessoa, sentindo saudade, sentindo vontade de te ligar. Essa pessoa aí sem conseguir pensar em outra coisa a não ser você. E agora você vai escrever abaixo, aqui ainda no coração, o seu telefone, tá? O seu WhatsApp, dentro do coração, pessoal. O nome da pessoa todo. Pode passar para fora do coração? Pode, não tem problema, tá? O nome da pessoa todo. O seu WhatsApp, seu telefone. Porque essa pessoa tem que entrar em contato com você. Você pode estar colocando também o seu endereço. Escrevendo o seu endereço. Da sua residência, da sua casa, tá? Porque você quer que essa pessoa te procure. Então, você coloca seu telefone, o seu endereço nesse papel, tá, gente? Telefone, endereço, copia tudo aqui, tá? Esse coração vai representar a pessoa, tá? Representa a pessoa. E agora você vai, nesse coração, fazer um círculo ao redor desse coração, tá, pessoal? Um círculo. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo, porque fazer com a mão errada é problema. Desenhou um círculo. O que significa esse círculo? A cabeça da pessoa. Aqui você fez coração e cabeça, tá? Coração e cabeça. Tudo vai estar registrado no coração e na cabeça, nos pensamentos dessa pessoa. Tá bom? Fez isso, mentalizando bem, né? Lembrando que é sempre bom fazer uma firmeza com o seu anjo da guarda, antes de fazer qualquer simpatia, por mais simples que seja, tá, gente? Fez isso aqui, vai pegar o seu perfume. Perfume, ou pode ser uma lavanda. Aqui eu tenho, né? Lavanda, alfazema. Ou o seu perfume de preferência. Se for pro amor, faz o perfume que você usa, que já usou com essa pessoa. Você vai borrifar sete vezes o perfume aqui em cima, tá, gente? Não tem problema se o nome apagar, não tem problema. Borrifo as sete vezes, vai ficar molhadinho como tá aqui. Agora, o que você vai fazer? Vai pegar um pouco de açúcar cristal. Não recomendo mel. Açúcar que você tem em casa. Coloca um pouquinho aqui do açúcar. Dobra esse papelzinho. Deixa eu pegar aqui. Vai dobrar esse papelzinho, tá? Assim, ó. Tá bom, pessoal? Não precisa, não tem quantidade de vezes, não. Você dobra com o açúcar como tá aqui. E agora, o que você vai fazer? Vai colocar o seu WhatsApp ou o seu celular, desculpa, o seu celular aqui em cima, tá? Eu não peguei outro celular pra mostrar aqui, mas o seu celular, vamos supor que aqui é o seu celular. Coloca aqui e deixa aqui, como tá aqui, tá? Essa pessoa vai te ligar rapidamente. Ainda hoje, eu sei que ela te liga. Coloca em um local, pode ser em cima de uma mesa, pode ser em cima de alguma pecinha do quarto, algum local que você sempre veja que você esteja próximo do seu celular. Precisou usar o celular? Retira, usa o celular, coloca lá de novo, tá? Quantas vezes for necessário, você tira o seu celular, usa normalmente. Lembrando, vai lá, ó, coloca em cima de novo o seu aparelho, o seu celular, tá, gente? E toda vez que você colocar, você mentaliza essa pessoa indo te procurar, indo no seu endereço, indo no seu trabalho ou te mandando mensagem, tá? Deixa lá quantos dias até essa pessoa te ligar. Até essa pessoa te ligar. Não te ligou ainda? Refaz tudo, tá? Esse papel você pode deixar em uma praça, em um jardim e faz novamente. Pode botar em uma plantinha e faz novamente até ela te ligar. Tá bom, pessoal? Não tem dia, não tem hora, não tem lua. Pode fazer agora mesmo aí em sua casa pra qualquer pessoa, tá bom? Não esquece de deixar o seu gostei, de compartilhar com outras pessoas. Isso vai ajudar muito o nosso canal, tá? Beijo de luz pra todos vocês.